Música Quando falamos em grandezas físicas, grandezas físicas são aquelas grandezas que nós podemos medir. Por exemplo, podemos medir a massa, a temperatura, o tempo. Por exemplo, todas as grandezas que nós podemos medir de alguma forma são denominadas grandezas físicas. Nós dividimos as grandezas físicas em dois tipos. Classificamos as grandezas físicas em grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. Mas vou apresentar agora duas situações para você identificar as grandezas físicas envolvidas. Na situação 1 e na situação 2, nós temos dois diálogos. O diálogo entre a pessoa 1 e a pessoa 2. Então na situação 1 temos o seguinte diálogo. Pessoa 1, pessoa 1 fala o seguinte, falta quanto tempo para o meio dia? E a pessoa 2 responde, 20 minutos. Será que essa informação, ela é suficiente para que a pessoa 1 compreenda a situação? Sim, quando você fala que falta 20 minutos para o meio dia. Olha, está faltando 20 minutos para o meio dia. A pessoa já compreende que isso é um intervalo de tempo. Então 20 minutos, se você falar que é necessário um tempo de 20 minutos até o meio dia, o que acontece? Esse intervalo de tempo, apenas com essa informação, essa informação já é suficiente para a compreensão da situação. Então nós temos aqui o módulo, o valor de uma grandeza física. Essa grandeza física é o intervalo de tempo. Então nesse tipo de situação, nós temos uma grandeza física que basta o seu módulo, o seu valor, sua intensidade, para que a situação seja compreendida. Na situação 2, nós temos um outro diálogo entre a pessoa 1 e a pessoa 2. A pessoa 1 afirma, pergunta aliás, você poderia me ajudar? A pessoa 1 então tem o seguinte diálogo, gostaria de ir para a rodoviária. A pessoa 1 gostaria de ir para a rodoviária. E questiona a pessoa 2, você poderia me ajudar? A pessoa 2 responde, sim, ande por 800 metros. O que acontece? Nós temos agora uma outra informação. A pessoa 2 está dizendo para a pessoa 1, ande por 800 metros. Será que com essa informação, ande por 800 metros, a pessoa 1 vai conseguir chegar até a rodoviária? Ou 1 será que mais informações são necessárias? Por quê? Porque 800 metros pode ser para o norte, pode ser para o sul, pode ser para o leste, pode ser para o oeste, por exemplo. Então, é necessária mais algumas informações, são necessárias mais informações para a compreensão dessa situação. Então, nós temos duas situações específicas. Uma situação em que bastaria informar o valor, o módulo, a intensidade da grandeza física, 20 minutos, para que a situação seja completamente compreendida. E na situação 2, é necessária um complemento. Necessária complementar a resposta. E essa complementação será por meio de mais informações. Falta a direção e o sentido. Então, ande por 800 metros, mas qual a direção? Qual é o sentido? Por isso, nós dividimos as grandezas físicas em dois tipos. Em escalares e vetoriais. O que são grandezas físicas escalares? São aquelas que exigem apenas a intensidade, o módulo, o valor para a sua caracterização. Então, apenas com essa informação, você já compreende a situação. Temos dois exemplos de grandezas físicas escalares. Existem mais grandezas físicas que são escaladas. Vou fornecer agora dois exemplos. Temos o tempo. Exemplo, tempo igual 12 horas. Então, um exemplo. A duração de uma viagem foi de 12 horas. Essa informação, olha, a duração da viagem foi de 12 horas, já é suficiente para que seja compreendida, caracterizada a um determinado evento. Então, uma viagem durou 12 horas. Não existe 12 horas para cima, 12 horas para a direita, 12 horas para baixo. 12 horas é o intervalo de tempo. Outro exemplo. A pessoa vai comprar, por exemplo, vai num açougue e pede 500 gramas de determinada carne. Essa informação já é suficiente para que a pessoa que está vendendo a carne compreenda a situação. Então, se você pedir 500 gramas de determinada carne, lá no açougue, a pessoa que vai te vender já compreende a situação. Porque não existe 500 gramas para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. 500 gramas é uma grandeza, a massa, aliás, é uma grandeza física escalar. Então, as grandezas físicas escalares, por exemplo, tempo, abre parênteses, tempo, massa, abre parênteses, M, basta você informar o módulo, a intensidade para a compreensão. Existem outras grandezas físicas escalares. Por exemplo, trabalho, potência, energia. Essas grandezas físicas escalares, como nós identificamos até o momento, basta você informar a intensidade para que essa grandeza seja completamente caracterizada. Então, na situação 1, nós temos uma grandeza física e escalares. Entretanto, existem grandezas que necessitam de mais informações para a sua caracterização. Essas grandezas são as grandezas físicas vetoriais, em que nós precisamos de três informações. A intensidade, ou módulo, ou valor. A direção e o sentido. Então, as grandezas físicas vetoriais, para você caracterizar as grandezas físicas vetoriais, você precisa do módulo, da intensidade, da direção e do sentido. Essas três informações. Exemplos de grandezas físicas vetoriais. Deslocamento. Então, nós vamos escrever aqui a letra D, e nós vamos colocar uma flecha para o lado direito. Isso não significa que o deslocamento é para a direita. Quando você tem uma letra e uma flechinha aqui em cima, isso significa que nós estamos falando sobre grandezas físicas vetoriais. E grandezas físicas vetoriais tem módulo, direção e sentido. Aceleração. Então, a aceleração é uma grandeza física vetorial. Vamos escrever A com uma flechinha em cima. Força. Força é uma grandeza física vetorial. Vamos escrever F com uma flechinha em cima. Essa flecha sempre indica, sempre aponta para a direita. Isso não significa, conforme eu falei anteriormente, que uma força, por exemplo, é necessariamente para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. O fato de você ter essa flecha em cima indica apenas que é uma grandeza vetorial. O deslocamento, você pode se deslocar para um lado, para outro lado, para cima, para baixo, para norte, para o sul. Então, por isso, essa é uma grandeza física vetorial. Então, na situação 2, que nós apresentamos no início, nós estamos falando agora de uma grandeza física vetorial. por isso que faltou mais alguma coisa. Na verdade, faltou informar, uma orientação. O que falta na resposta é a direção e o sentido. Nós vamos analisar agora qual é a diferença entre a direção e o sentido. No nosso dia a dia, muitas vezes, as pessoas utilizam a direção e o sentido como sendo equivalentes. Mas, para a física, existem diferenças. Então, vamos analisar aqui. Quando nós falamos em grandezas físicas vetoriais, então, nós precisamos informar o módulo, a direção e o sentido. O módulo é o valor. Deslocamento. A, 800 metros. Isso já é o módulo. Nós já temos nessa situação 2 o módulo. Falta informar a direção e o sentido. Vamos avançar um pouco mais agora. Para a gente informar a direção e o sentido, nós vamos utilizar segmentos de retas orientadas. Então, nós vamos utilizar uma reta, pedaço de uma reta e esse pedaço de uma reta tem uma orientação. Então, esse pedaço de uma reta que tem uma orientação, nós chamamos de vetor. Então, os vetores nada mais são do que segmentos de retas orientadas. E para que nós utilizamos os vetores? Para representar as grandezas vetoriais. Então, os vetores são utilizados para representarem grandezas físicas vetoriais. Então, para a gente representar o deslocamento, que é uma grandeza que também precisa da direção e do sentido, para a gente representar a aceleração, a força, nós utilizamos vetores. Vamos dar um exemplo de vetores. Então, imaginem aqui que você tem um vetor. Então, o vetor é um pedaço de reta. Esse vetor é essa linha aqui, com a espessura um pouco maior, essa parte. não é toda essa reta, é apenas essa parte da reta que inicia em A e termina em B. Eu aumentei até que a espessura para a gente diferenciar. E esse segmento de reta, esse pedaço de reta tem uma orientação. Eu poderia orientar de A para B ou de B para A. Então, isso de A para B ou de B para A, essa informação, é o que nós chamamos de sentido. Então, o sentido desse vetor é de A para B. Nós temos, então, aqui uma reta. Então, vamos analisar aqui primeiramente. Essa é uma grandeza, nós estamos representando uma grandeza física vetorial. Pode ser, por exemplo, nessa situação, o deslocamento. Então, o objeto se deslocou de A para B. Vou utilizar aqui um segmento de reta, um pedaço de uma reta orientada. De acordo com essa figura, 100 metros é o valor desse vetor. Então, esse vetor, ele tem um valor. E esse valor é proporcional ao tamanho. Então, se você aumentar o tamanho do vetor, você aumentaria o... se você desenhar um vetor aqui maior, se você esticar aqui a reta, por exemplo, você tem um aumento na intensidade. Então, o que ocorre? A intensidade do vetor é 100 metros. Então, esse deslocamento, por exemplo, de A até B, tem módulo valor de 100 metros. Então, esse deslocamento aqui vale 100 metros. Isso é o valor, a intensidade, mas, numa grandeza física vetorial, além da intensidade, nós temos a direção e o sentido. então, a intensidade do vetor é de 100 metros. Qual é a direção? A direção do vetor é a seguinte, entre A e B nós vamos desenhar uma reta. Então, nós temos uma reta aqui, que passa por A e por B. Então, essa reta, A, B, que passa por A e por B, é a direção. o sentido vai depender dessa orientação do vetor. Por quê? Porque o vetor pode apontar de A para B ou de B para A. Então, nós vamos escrever da seguinte forma, a intensidade do vetor é igual a 100 metros, a direção é a reta AB e o sentido é de A para B. Se por acaso esse vetor ao invés de apontar para B apontasse para A, nós teríamos a intensidade igual a 100 metros, a direção continuaria reta AB, o que modificaria seria o sentido, o sentido de B para A. Então, quando nós falamos em grandezas físicas vetoriais, nós temos que analisar essas três informações. a intensidade, a direção e o sentido. Um item importante é a notação vetorial. Quando nós trabalhamos com vetores, muitas vezes nós queremos informar a intensidade, a direção e o sentido. Outras vezes, nós estamos preocupados apenas com o módulo, com a intensidade. Conforme nós vimos anteriormente, uma grandeza física vetorial, a gente vai utilizar uma letra e uma flecha em cima para representar o vetor. Quando você tem uma grandeza física, a letra, por exemplo, de vetor, isso nós estamos representando o vetor. Então, quando você informar, quando você vai informar de vetor, você vai informar o módulo, a direção e o sentido. em outras situações, nós estamos preocupados apenas com o módulo. Nós podemos escrever, então, isso de outra forma. Nós vamos tirar a flecha de cima e escrever D. Nessa situação, quando estamos falando sobre grandezas físicas vetoriais, nós estamos nos referindo apenas ao módulo, apenas à intensidade. Então, D com a flechinha em cima representa o vetor. D sem a flecha representa o módulo, representa a intensidade. Vou mostrar agora duas situações. Nós temos numa situação vetores que nós chamamos de vetores iguais. Para dois vetores serem iguais, devem ser iguais. Deve ser igual o módulo, deve ser igual à direção e o sentido. Então, nós temos aqui um vetor que eu vou chamar de A. Percebam que A, essa flechinha em cima é só para indicar que é vetorial. B, flechinha em cima, quer dizer, também uma grandeza vetorial. Então, temos o vetor A e o vetor B. E vamos representar o vetor. Então, o vetor A e o vetor B. Podemos observar que os dois vetores têm o mesmo tamanho. Então, eles têm o mesmo módulo, a mesma intensidade. Então, eles têm o mesmo módulo. eles têm a mesma direção. Percebam que a direção é a mesma. E o mesmo sentido. Então, esses vetores, eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Vamos escrever, então, da seguinte forma. A vetor igual a B vetor. Então, quando a gente escreve que o A vetor é igual a B vetor, os vetores são iguais. Mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Podemos escrever, também, apenas o módulo. Então, quando você escreve sem a flechinha em cima A igual a B, você está falando apenas sobre o valor do vetor. Então, o valor do vetor A é igual ao valor do vetor B. Outra forma de escrever que o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B é desenhar duas barras ao lado do vetor. Então, você pode escrever A igual a B sem a flecha em cima ou barra o vetor A barra igual barra vetor B barra. Isso significa o quê? Que o módulo do A é igual ao módulo do B. Outro exemplo são os vetores opostos. Então, analisem bem essa situação. Por quê? Porque nós temos aqui o vetor A, a vetor apontando aqui a seta para a direita apenas que é um vetor, B é vetor. Então, temos o vetor A e o vetor B. Eles têm o mesmo módulo. Por quê? Porque o tamanho do vetor é o mesmo. O tamanho do vetor A é igual ao tamanho do vetor B. Eles possuem a mesma direção. Se você desenhar uma reta aqui, eles são paralelos, eles têm a mesma direção. Agora, eles não têm o mesmo sentido. Uma aponta para um lado e o outro aponta para o lado oposto. Então, embora eles tenham a mesma direção, eles não têm o mesmo sentido. Eles possuem sentidos opostos. Então, a gente vai escrever o seguinte. A vetor, o vetor A não é exatamente igual ao vetor B. Ele tem o mesmo módulo e a mesma direção, mas ele tem sentido oposto. Então, a gente vai escrever A vetor igual a menos B vetor. O que significa isso? Que o vetor A é o oposto do vetor B. Por isso que nós chamamos esses vetores de vetores opostos. Então, o vetor A é o oposto do vetor B. Quando nós analisamos apenas o módulo, vamos escrever A, o módulo do A é igual ao módulo do B. isso é verdadeiro. Por quê? Porque os dois vetores possuem o mesmo tamanho. Podemos escrever barra A vetor igual a barra B vetor barra, ou seja, o módulo do A é igual ao módulo do B. Então, essa notação, essa forma de escrever, que nós chamamos de notação vetorial, ela é muito importante. Quando você quer escrever apenas o módulo do vetor, você pode tirar a flechinha aqui de cima, escrever A igual a B, ou colocar duas barras do lado, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. Para a gente representar vetores, nós falamos agora sobre vetores, falamos de vetores de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Eu vou apresentar agora uma diferença entre distância percorrida e deslocamento. Deslocamento para a física é uma grandeza vetorial. Então, nós vamos analisar o seguinte, imagina que você tem aqui, nessa situação, várias ruas. Então, você tem a rua, uma rua, ruas na horizontal, ruas na vertical. Cada quadradinho, cada lado desse quadrado tem um valor de 100 metros. Então, uma pessoa vai andar pelas ruas, ela quer chegar de A até B. Qual é a menor distância que ela vai percorrer para chegar de A até B? Então, você pode, por exemplo, dar uma pausa no vídeo e estimar qual é a distância, a menor distância possível que a pessoa vai percorrer para ir de A até B. Essa pessoa poderia ir para baixo, vamos dar um exemplo, ela poderia ir para baixo, 100 metros, para o lado, 100 metros, ela subiu 100, então, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 metros. Então, se ela fizer esse trajeto, a distância que ela vai percorrer é de 1100 metros, mas ela pode fazer outro trajeto. então, você pode agora, por exemplo, pausar o vídeo e estimar qual é a menor distância que a pessoa vai percorrer para chegar de A até B. A menor distância para a pessoa sair de A e chegar até B, nós vamos fazer um exemplo aqui, então, nós vamos utilizar, ela pode andar, primeiro, ela vai andar para o lado, 100, mais 100, mais 100, então, ela movimentou-se para a direita 300 metros, depois ela vai movimentar-se para cima, 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 400. Outra forma, então, a gente pode representar aqui o trajeto que ela percorreu, ela percorreu 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, então, ela percorreu 700 metros. essa é a menor distância entre, a menor distância que a pessoa pode percorrer pelas ruas para chegar até B, ela poderia também andar, 100, mais 100, vamos fazer outra forma, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, então, a menor distância que a pessoa vai percorrer, porque ela só pode andar pelas ruas, ela não pode ir direto de A até B, nessa situação, ela só pode andar pelas ruas, então, a menor distância percorrida, considerando que essa pessoa só pode andar pelas ruas, é de 700 metros, então, essa é a distância percorrida, distância percorrida, é uma grandeza física, escalar, o deslocamento é um vetor, o deslocamento é um vetor, a pessoa partiu de onde? Ela partiu de A, do ponto A, ela chegou aonde? Ela chegou em B, então, nós vamos representar o deslocamento de A até B, então, nós vamos utilizar aqui o vetor, nós vamos utilizar o vetor para mostrar essa situação, então, quando nós falamos em deslocamento, estamos falando em uma grandeza física vetorial, então, nós vamos utilizar o seguinte, então, A, ela iniciou em A e terminou em B, se essa pessoa, ela pudesse se movimentar em A reta, você teria uma coincidência numérica entre o deslocamento que a distância percorrida, por quê? Porque a menor distância seria essa aqui, mas ela não pode, ela só pode movimentar-se pelas ruas. Agora, o deslocamento é um vetor, então, observe que eu escrevo D, flechinha em cima, é uma grandeza vetorial, então, o vetor que vai, nós vamos representar o vetor, ele inicia no ponto A, porque a pessoa iniciou o movimento no ponto A e terminou no ponto B, então, nós vamos representar aqui uma reta e essa reta tem uma orientação, o sentido é de A para B, esse é o sentido do vetor de A para B. E vamos agora calcular o módulo desse vetor, módulo, o valor desse vetor. Para a gente calcular o módulo desse vetor, observe que eu tenho um triângulo, retângulo, um triângulo em que os dois catetos, esses dois lados, formam um ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo, nós temos a hipotenusa, que é o lado maior, que é o D, temos esse cateto na cor verde e esse cateto na cor azul. Esses dois catetos, eles formam um ângulo de 90 graus. por isso, nós chamamos esse triângulo de triângulo retângulo. Um matemático muito famoso, chamado Pitágoras, fez uma equação que relaciona a hipotenusa com os catetos. É o que nós chamamos de teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz que num triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual um cateto, cateto ao lado é o lado, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa é o D. Como eu estou preocupado agora só com o valor do vetor, eu vou, não vou utilizar essa flecha aqui em cima, vou escrever apenas D, porque eu estou preocupado apenas com o módulo. Então, o módulo do vetor D, D é a hipotenusa. Então, D ao quadrado é igual um cateto, um lado, 300, a ordem aqui não vai fazer a diferença, pessoal, eu escolhi esse aqui como cateto 1, esse como cateto 2. Então, um cateto 1 ao quadrado, 300 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 400 ao quadrado. 300 ao quadrado é igual a 90 mil, 400 ao quadrado, 160 mil. 90 mil mais 160 mil é igual a 250 mil. Então, temos que D ao quadrado é igual a 250 mil. Para você obter o D, basta tirar a raiz quadrada de 250 mil. Temos, então, que D ao quadrado é igual a 250 mil, D é igual a raiz quadrada de 250 mil, D é igual a 500 metros. Então, a distância percorrida foi igual a 700 metros e o deslocamento, porque deslocamento é um vetor, é igual a 500 metros. Temos aqui um exemplo. Quando a gente escreve D igual a 500 metros, nós estamos falando sobre o módulo. Então, o módulo desse vetor, essa, esse vetor, tem o módulo, o valor de 500 metros. Se a pessoa pudesse se movimentar em linha reta, sem passar necessariamente pelas ruas, se ela pudesse ir direto de A para B por esse trajeto, ela ia percorrer, iria percorrer uma distância de 500 metros. Mas, como a gente falou anteriormente, nessa situação, a pessoa só poderia movimentar-se pelas ruas. Temos, então, vimos nessa videoaula, as grandezas físicas vetoriais e escalares e, nesse exemplo, foi informado, foi mostrado como determinamos o módulo de um vetor. . . . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri